Antes do almoço, faremos o bolo de caneca. Esse é um bolo gostoso e saudável, que você mistura, coloca no micro-ondas e em 2 minutos fica pronto. E além de ficar super fofinho. Então, vamos à receita? Vamos precisar de meia banana. E aí é só amassar com um garfo. Então agora eu pego uma caneca e coloco a banana amassada. 1 colher de sopa de pasta de amendoim, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de kefir de leite. Se você não tiver, pode usar água. Aí é só misturar tudo muito bem, que fica nessa consistência. Agora a gente vai adicionar 3 colheres de sopa e meia de farinha de aveia. E coloque também 1 colher de sopa de farelo de trigo, 1 colher de café de fermento em pó, algumas pitadinhas de canela e 1 colher de sopa de nozes. Mistura e leve para o micro-ondas. Na potência alta, por 2 minutos. E tá pronto o nosso bolinho. Esse bolo de caneca sem glúten e sem lactose é saudável, muito prático e é uma ótima opção para o café da manhã. Além de ficar muito gostoso e fofinho. E para decorar, coloquei um pouco de mel e nozes. Eu espero que tenham gostado dessa receita. Se gostou, avalie o vídeo e se inscreva no canal. Hora do almoço! Tchau! Tchau! Tchau!